Quero destacar sete ensinamentos preciosos do capítulo de hoje. Número 1 está no verso 2. Se formos pessoas de bem, teremos o favor e a graça do nosso Deus. Segundo o ensinamento está no verso 10. As pessoas justas e corretas cuidam bem dos animais. Ou seja, boas pessoas se preocupam em dar bom trato não apenas às pessoas, mas também aos animais. O terceiro ensinamento está no verso 13. O mau uso das palavras pode nos trazer sérias dificuldades. O quarto ensinamento está no verso 15. A pessoa insensata acha que sempre está correta e não é capaz de ouvir bons conselhos, mas a pessoa sábia presta atenção às boas orientações. O quinto ensinamento está no verso 22. A mentira prejudica as pessoas e desagrada a Deus. O sexto ensinamento está no verso 25. Ficar ansioso não resolve nenhum problema. Ao contrário, a ansiedade aprofunda o nosso sofrimento. E finalmente, o sétimo ensinamento está no verso 23. Se você é inteligente e sábio, não precisa dizer isso. As pessoas logo descobrirão. Amigo, amiga, a pessoa justa e de bem usa apropriadamente as palavras e se relaciona corretamente com o seu próximo. Viva este dia na certeza da companhia do Pai Celestial. Um abraço.